Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Incrivelmente, o dano do chão de sol. Senhoras e senhores, muitos aplausos, porque, incrivelmente, aqui saudade. Um aplauso, aqui saudade, um aplauso. Muito obrigado. E aqui está o outro. E aí, a bonzinha e a bonzinha. A balsa de uma vela turma a dançar, uma linda balsa. Olha só, que bonitinha. Uma vela dama avançando na balsa. Que bonitinha. E agora, vindo a se levada para ficar sentadinha, esperando os aplausos do público. Um sonho, um parceiro com sua testadora. Assim. Muito bem. Um aplauso, uma bola. Que pessoal, que bonitinha e turista. Assim. Tirando. 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 Meio cito. Um aplauso das crianças. Muito bem. Muito bem. Mágico. Mágico. Ilusão. Internacional. Mágico de Aos. E recebe. Um caminho. Recebe. Um aplauso do público. Vamos lá. O que é isso? Um margem morto a todos, um simples jornal. Segundo o sábado público, Úngua, a Úngua. Muito bem. Um simples jornal. Um copo. Com muita água. O que o mágico vai fazer em seguida. Com muita água. Dentro do jornal. Por magia, por ilusão, surge uma linda rosa blanca E mágica, a rosa mágica tá pintando no tapete Não deu certo, não tem problema Joga a bola e começa de novo Mas cuidado com o público Os mágicos mostram novamente o Jornal Unha A Unha E volta o Mato Incrível Primeiro, o Jornal de Punta Cabeça E merecendo um abanço do público Mas vamos fazer a água reafalecer Atenção Atenção Vamos lá Caixa Difícil Chega Atenção E agora, o Jornal de Punta Cabeça E da Turma Muito bem. Hum, carinha. E está. Põe-põe-põe-põe-põe. O Guarachupra, muito bem, rodinho, está sendo colocado dentro da caixinha, prestem atenção. O Guarachupra, muito bom, está sendo colocado dentro da caixinha, prestem atenção. O Guarachupra está totalmente possível. O Guarachupra, muito bom, está sendo colocado dentro da caixinha, prestem atenção. O Guarachupra, muito bom, está sendo colocado dentro da caixinha. O Guarachupra, muito bom, está sendo colocado dentro da caixinha. O Guarachupra, muito bom, está sendo colocado dentro da caixinha. O Guarachupra, muito bom, está sendo colocado dentro da caixinha. O Guarachupra, muito bom, está sendo colocado dentro da caixinha. O Guarachupra, muito bom, está sendo colocado dentro da caixinha. O Guarachupra, muito bom, está sendo colocado dentro da caixinha. Máximo apelido a Sra. 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 Sra.